Começou nesta segunda-feira o período de rematrículas e de inscrições para ingresso nos primeiros anos da rede pública estadual. O prazo termina no final de novembro. No caso das rematrículas, uma mudança deve facilitar a vida de muitos pais. Seu Luiz fez uma visita à escola onde os dois filhos estudam e descobriu que este ano tem novidade no processo de rematrícula para alunos com alta frequência, que correspondem a 73,5% do total, ela agora é automática. Para a gente que trabalha o dia inteiro, foi ótimo que o aluno com ótima frequência, ou seja, acima de 75%, é automática a rematrícula. Já quem tem frequência abaixo de 75% precisa ir até a escola para garantir vaga. Pela internet, são feitas as matrículas de estudantes do primeiro ano dos ensinos fundamental, médio, magistério e dos cursos técnicos, assim como para os jardins A e B do ensino infantil. Os pais podem escolher até três instituições de sua preferência. A distribuição de vagas é feita pela Secretaria Estadual da Educação. O critério menoridade é o que vai balizar junto com a localização da residência do aluno, então o zoneamento, essas duas questões vão balizar a vaga na escola. Então, os dois critérios é menoridade e a proximidade da residência do aluno com a escola. Para entrar no primeiro ano do ensino fundamental, o aluno precisa completar seis anos até 31 de março. Não adianta o aluno pensar que vai esperar um pouquinho para começar se ele faz anos em abril e depois de um mês ele voltar para se matricular. Não pode. Nesta escola pública de Porto Alegre, o número de estudantes aumentou 16% no último ano. Na nossa escola houve bastante procura esse ano, em torno de 50 matrículas a mais no nosso sistema. Por que a mudança da particular para a pública esse ano? A mudança é a inflação da economia mesmo, do país inteiro, né? Então, a gente precisou recalcular as nossas economias internas de casa e a melhor opção é o estatual. Mas apesar da procura em alta, a Secretaria da Educação garante que há vagas para todos. O prazo para matrículas e rematrículas termina no dia 30 de novembro. O prazo para matrículas e rematrículas termina no dia 30 de novembro.